Antes de começar o vídeo, quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês são românticos? Vocês gostam de agradar suas namoradas, suas esposas? Hoje eu tenho a solução para vocês. Trago uma resenha especial aqui no canal, uma resenha romântica do Le Molle Parfum de Jean Paul Gaultier. Um perfume lançado lá no ano de 2020 por Natalia Gracia Seto, Quentin Beach. Um perfume maravilhoso, que deu uma sofisticação imensa para a linha Le Molle e ficou delicioso. Vamos lá conferir? Sejam bem-vindas e bem-vindas ao canal Satifrags. Não esqueça de inscrever, dar o joinha. É muito importante para a gente crescer. Hoje tem resenha romântica aqui no canal. Estamos falando do Le Molle Le Parfum. Vamos ver se ela é tudo isso? Então, está aqui na minha mão, Le Molle Le Parfum. Da casa de Jean Paul Gaultier. Esse aqui é um marinheiro romântico, diferente do seu irmão baladeiro Ultra Molle e outras fragrâncias. O Le Molle tradicional, que também é um pouquinho mais intenso. Tem inúmeros flancers da linha. Tem o Flor de Molle. Tem também o Le Molle Aviator. São uma bagunça. São diversas fragrâncias. Fica até meio confuso. De tantos flancers. Tem edições comemorativas. O objeto do vídeo de hoje é esse marinheiro romântico aqui. Será mesmo que ele é conquistador? Será que essa fragrância tem mesmo essa fama de fragrância agradável? Fragrância de encontros? Hoje vocês vão descobrir tudo direitinho. Vou borrifar na mão. Passar minhas considerações. Como de praxe. Essa resenha é muito especial. Assim como o Armani Code Absolu, esse aqui tem história. Vocês podem olhar aqui, gente, que tem um lacrezinho, né? Pra evitar que o boifador fique disparando. Se você for carregar na mala. Olha, gente, que delícia de cardamomo. Eu falo isso demais nos vídeos, gente. Eu tenho falado inúmeras vezes. Que nota olfativa deliciosa. Que nota olfativa que agrada as pessoas. Tanto quem usa, quem tá sentindo em você. Sai aqui logo na saída. Combinado com essa notinha de lavanda. Aqui é o contrário do seu irmão mais velho, o Le Male. Aqui a fragrância é bem mais acertada. Sem arestas. Sem muita pungência. Lá na versão anterior do Le Male ou do Toilet. Ele tem uma notinha de hortelã. Combinada com essa lavanda. Que fica bem intensa. Bem pungente. Dá uma destoada. Aqui não. A fragrância fica muito equilibrada. Muito sóbria. Muito gostosa. E é como eu disse aqui. Tem essa lavanda combinada com esse cardamomo. Que também tem lá no Leiton, gente. Olha pra vocês. Vê a similaridade. Será que o Leiton copiou o Le Male lá atrás da Jean Paul Gaultier? Ninguém sabe. A perfumaria hoje é uma loucura. É todo mundo se adaptando. Ajustando algumas notas olfativas. Que caem na graça das pessoas. E acaba tentando melhorar ainda mais. Essa fragrância aqui, gente. É um upgrade de respeito dessa versão anterior. Eu sinto aqui também, gente. Um toquezinho muito sutil de íris. Eu acho isso muito elegante. Muito bacana. É como eu disse pra vocês. A Prada trabalhou a íris dessa forma. Sem deixar aquele cheiro muito distorço de maquiagem. Acredito eu que esses dois perfumistas que fizeram essa fragrância. Acertaram muito bem esse toquezinho de íris. E aqui tem um protagonismo total, gente. Se você gosta de baunilha. Bem-vindo ao Le Male Le Parfum. Tem uma baunilha maravilhosa. E isso perdura por toda a evolução da fragrância. É listado aqui também, gente. Algumas notas amadeiradas. Acredito eu. Como tem um toque muito elegante aqui. Pode ser que tenha uma mistura aqui de cachimira com cedro. Que é muito usado nessa perfumaria elegante. Essa perfumaria sofisticada. Essa perfumaria para perfumes românticos. E eu consigo observar muito bem isso aqui. Gostei demais da fragrância. É uma fragrância maravilhosa. Vou entrar agora na proposta de ocasião. Que essa aqui é matadora. Olha pessoal, minha esposa ama essa fragrância. Toda vez que a gente vai sair, ela fala. Tem gente que usar aquela da Jean Paul Gaultier. Já tive também o Le Bon Le Parfum. Que é uma fragrância maravilhosa. Uma nota de coco com toquezinho de íris. Você sabe. A perfumaria, quando ela acerta a mão numa coisa. Ela replica posteriormente. Fizeram isso no Le Bon Le Parfum. Aqui é delicioso. É uma fragrância que agrada muito o público feminino. Agora entrando na proposta de ocasião. É agora, gente. Outono e inverno. E infelizmente, para quem mora nas regiões mais quentes. Se tiver no ambiente climatizado, até vai. Mas é como eu digo. Essas notinhas aqui são meio pesadas para o ambiente calor. Então, para quem está morando agora no sudeste. Mora no sul. Ou em regiões mais frias. Vai aproveitar muito bem essa fragrância. Ela é maravilhosa. É a campeã de encontros. De agradabilidade. A fragrância que passa uma vibe muito de sofisticação. De homem elegante. De homem romântico. Eu, quando uso essa fragrância, eu me sinto assim. É engraçado, né? É como eu colocasse um casaco, um blazer bem elegante para me sair com minha esposa. É interessante que a fragrância começa a virar um acessório. Quando você usa para determinada ocasião, ela te remete a isso. E eu sinto isso muito aqui com o Le Mal Le Parfum. É como eu estou elegante e romântico. Agora chegando na parte de performance. Aqui, gente. É como eu falo sempre nos vídeos. Não é a fragrância que projeta muito, que vai marcar a pessoa que você quer conquistar. A pessoa amada. Ou sua esposa. Ou quem quer que seja. A fragrância marca pela sua qualidade. A sua sutileza. Em chegar. Em dominar. Em conquistar. Porque essa é a proposta do Le Mal Le Parfum. Muitos brasileiros ainda tem aquela concepção que tem que usar um perfume bombástico. Ah, eu tenho que passar lá na festa e todo mundo me reconhecer. Sentir que eu estou perfumado. Mas aqui não, gente. A fragrância que é bem viva na pele. Não tem uma silagem alta. A fragrância, assim, bem comedida. Mas fixa bem. Fixa em torno ali de oito horas. Projeta ali de uma forma moderada em torno de uma hora, uma hora e meia. É bem contido. Mas você sempre se sente perfumado. Fica essa vibezinha já no Dry Down de baunilha. Muito gostosa. Combinado com essa notinha de íris, lavanda, cardamome. Gente, é um espetáculo. Me lembra um pouquinho, gente. Uma fragrância que eu já resenhei aqui no canal. Segue um caminho olfativo diferente. Mas tem a mesma proposta. O La Nuit de L'Homme Le Parfum da casa Yves Saint Laurent. Lembra demais, gente. Tipo assim, é a mesma proposta olfativa. A mesma proposta de encontro. É como eu falo. Meu pai é bem elogiado com essa fragrância. Aqui não é diferente. Lógico, eu sou casado. Quem elogia a minha esposa? Hoje eu fiz um teste seco com inúmeras pessoas. No meu trabalho. No ambiente de academia que eu frequento. Perguntei. Levei o Le Malle tradicional e o Le Malle Le Parfum. E perguntei pra todos. Foi unânime, gente. Todos gostaram do Le Malle Le Parfum. Pra você ver como é que é a proposta da casa de Jean Paul Gaultier. O tanto que ela atualizou a sua fragrância lá no passado. Naquela época, pra títulos de curiosidade, o Le Malle já foi uma fragrância icônica. Foi uma das primeiras fragrâncias a usar baunilha na base, na perfumaria masculina. Isso é muito interessante. Hoje a perfumaria já vem caminhando muito pra essa base de baunilha, fava tonka. Um composto bem usado nos dias de hoje. Essa fragrância eu gostei demais. Por isso eu trouxe pra coleção. Estou fazendo essa resenha especial. Demorei um pouquinho. Porque é muita coisa pra gente resenhar. Estou priorizando muitas fragrâncias para inverno, para outono. Que é bem propício pra essa época. Por isso que eu não trouxe antes no canal. O canal já fez quatro meses. Mas eu fui priorizando aqui as fragrâncias para calor primeiro. Que estava no meu clima. E agora eu estou priorizando as fragrâncias que estão de inverno. Espero que vocês tenham gostado da resenha do Le Malle Le Parfum. Fiz com o maior carinho. É uma das fragrâncias mais queridas da coleção. Ela está inclusa lá no meu top de inverno. Vocês vão ver a posição dela. Vou deixar um cardzinho aqui pra vocês acompanhar. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal. Tem muita gente assistindo. E deixando-se se inscrever. Comente aqui se você já conhece o Le Malle Le Parfum. Se tem algum contratipo que você já achou que parece com ele ser similar. Para as pessoas acompanharem aqui nos comentários. Tem uma proposta de contratipo. Já testei de uma casa da Indebox. Não achei tão similar. Tem qualidade. Mas eu só não citei ela aqui no vídeo. Porque eu achei que ela não tem tanta proximidade com essa casa. Em breve eu vou testar decantes de outras empresas contratipo. E se eu achar um contratipo fiel do Le Malle. Pode ter certeza que eu vou trazer aqui. Tá bom? Um abraço pra vocês. E até o próximo vídeo perfumado. Tchau. 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 Tchau.